Sete mil atletas hoje recebem ajuda financeira do governo para treinar e investir na carreira esportiva. É o Bolsa Atleta, um auxílio que pode chegar a 15 mil reais por mês. Em 2018, o governo federal deve investir cerca de 120 milhões de reais no programa, verba que faz parte de um investimento ainda maior, de um bilhão de reais, para todas as ações ligadas ao esporte. E o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, esteve aqui nos estúdios da NBR para responder perguntas de radialistas de todo o país sobre assuntos como o Bolsa Atleta, legado das Olimpíadas, governança no esporte e jogos olímpicos de inverno. Na área social, nós reiniciamos os investimentos no esporte educacional e no esporte de inclusão social, renovamos o programa Segundo Tempo, renovamos o programa de esporte e lazer nas cidades e lançamos o programa Brincando com Esporte, que é um programa voltado para crianças. Ações do ministério em 2017, como pente fino no Bolsa Atleta, fizeram voltar aos cofres públicos quase 13 milhões de reais. O Bolsa Atleta, que será objeto de uma revisão, um programa que tem 13 anos e teve uma revisão há 7 anos atrás e está no momento de se reaperfeiçoar novamente. A novidade agora é que o governo está investindo em esportes pouco tradicionais no país. Nove atletas vão integrar a delegação brasileira, que participa dos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem esse ano na Coreia do Sul. E a expectativa por aqui está bem grande. Eles estarão representando o nosso país e a classificação deles e as vitórias que eles conquistarem e não necessariamente a conquista de medalhas, mas o seu esforço, a sua participação, a sua determinação nessa edição dos Jogos Olímpicos de Inverno serão certamente motivo de orgulho para o Brasil.